Me pediram pra gravar a videoaula desse bico aqui, de pano de prato, certo? Que eu achei aqui no YouTube um videozinho mostrando ele, só que não tinha videoaula. Como eu achei ele muito bonito, eu resolvi tentar fazer, pela imagem, pelo videozinho que tinha mostrando. E aí eu consegui fazer e me pediram pra gravar ele, porque ele é muito bonito, certo? E aí eu vou tentar gravar a videoaula pra vocês. Eu usei o fio Amigurumi, certo? Eu usei essa linha aqui. E eu gostei dela, foi a primeira vez que eu fiz um bico de pano de prato com essa linha, mas eu achei que ele ficou mais firme, sabe? Então eu gostei muito de trabalhar com o fio Amigurumi e é um fio relativamente barato e gasta pouco. Eu gastei 15 gramas de linha pra fazer esse bico. Então, eu vou fazer hoje pra vocês com o vermelho, com o carmim, certo? Neste pano de prato aqui. Já fiz aqui o caseado, certo? O caseado dele é múltiplo de 6 mais 1, certo? Então eu fiz aqui 31 casinhas no caseado. Vocês podem fazer 26, 31, 37, certo? Que dá, eu acho que é até 37, eu acho que cabe no pano de prato dependendo da linha. Com esses 31 dá pra fazer 5 motivos, aqui 5 desenhos desse, certo? Então, vamos lá começar. Então, aqui eu começo prendendo o meu fio, certo? Aqui bem no cantinho do primeiro caseado, com o pano de prato do lado direito, certo? E aqui eu vou fazer 5 correntinhas. Acertar aqui o fio. Então, vou passar, já vou prendendo o fio pra ajudar no arremate. Então, aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. E aqui, 5 correntinhas. Certo? Ele fica assim. E aí eu faço um ponto alto aqui em cima desse ponto baixo. Três. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar aqui. Aqui a gente fica com a nossa primeira casinha. Certo? Certo? E aí, três correntinhas. Faço outro ponto alto aqui em cima desse próximo pontinho. Aqui, agora, eu vou fazer as três correntinhas. Certo? Certo? Certo. Certo? Mas eu não vou fazer o ponto alto aqui. Eu vou fazer aqui dentro, nesse espaço. Esqueci de fazer a laçada. Aqui vem. Faço um ponto alto. E faço mais três pontos altos aqui dentro. Já foi um. Então, dois pontos altos. Do terceiro ponto alto. E o quarto ponto alto. Sempre ajeitando para não ficar um ponto por cima do outro. Ficar os pontos todos um do ladinho do outro para ficar os quatro pontos bem certinho, bonitinho. Assim. Então, quatro pontos altos. Agora, três correntinhas. E aí, a gente volta novamente a fazer o ponto alto aqui em cima desse ponto baixo aqui da base. Então, fizemos. Vamos fazer isso por cinco vezes agora. Cinco espacinhos. Fizemos o primeiro. E aí, esquecendo o que era ponto alto. O segundo. Terceiro. Vamos fazer aqui o quarto. Vamos fazer aqui o quarto. E agora, o quinto espacinho vazado. Que a gente não vai fazer o ponto aqui. A gente vai fazer aqui dentro. Que vamos fazer novamente aqueles quatro pontos altos. Aqui dentro desse espaço. Então, um. Dois. Três. Três. Tá engaixando. Três. Ajeitar aqui para o quarto ponto ficar bem certinho. Quatro pontos. Então, assim a gente vai continuar agora. Fazendo cinco espacinhos vazados. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quatro pontos altos. Cinco espacinhos. Quatro pontos altos. Até chegar no final. E no final vai terminar do jeito que a gente começou. Vai fazer os três pontos. E vai fazer os três. Os três casinhas vazadas. Eu volto lá no final para mostrar para vocês. Então, aqui eu já cheguei no final da minha carreira. Vou mostrar de novo para vocês. Comecei com os três bloquinhos vazados. Um bloquinho de quatro pontos altos. Aí vem cinco vazados. Um bloquinho de ponto alto. Mais cinco bloquinhos vazados. Um bloquinho de ponto alto. Assim até o final. Aqui no final. Fiz os três. Os quatro pontos altos. E sobram os três. Para fazer os três bloquinhos vazados. Já fiz aqui dois. Vou fazer o terceiro com vocês. Então, fiz aqui as três correntinhas. Dá uma laçada na agulha. E faz o ponto alto. Aqui no finalzinho. No último ponto. Ali. Da correntinha. Ficando assim. Agora a gente vai fazer. A próxima carreira. Então, a gente faz cinco correntinhas. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos virar. Trabalho. Aqui. Aqui agora pelo lado avesso. E aí vamos fazer. Um ponto alto. Aqui em cima. Desse próximo. Desse ponto. Alto de base. Um ponto alto. Tá aqui. Então, fiz aqui o primeiro bloquinho. Certo. Vamos aqui. Três correntinhas. Fiz aqui as três correntinhas. A gente já vai entrar com ponto alto aqui. Nesse bloquinho vazado antes dos quatro pontos de base. Então, vamos fazer aqui. Quatro pontos altos dentro desse bloquinho. Então, um. Dois. Três. Três. Quatro. Ajeitando para ficar os quatro pontos certinho. Um do lado do outro. Aí agora, três correntinhas. Então, aqui fizemos as três correntinhas. Laço a agulha. Mais quatro pontos altos aqui dentro do bloquinho vazado. Então, um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Agora, vamos voltar a fazer os bloquinhos vazados de novo. Então, três correntinhas. Se seu ponto for folgado, pode ser duas correntinhas. Se ficar embalodando. Se ficar repuxando, pode botar uma correntinha a mais. O importante é que o trabalho fique bonito, certinho. Então, vamos fazer aqui um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Dois. Três. Outro ponto alto. Três correntinhas. E agora, eu passo um ponto alto. Já vai ser aqui dentro desse espacinho vazado. É sempre quatro pontos altos antes e quatro pontos altos depois desse bloquinho de quatro pontos altos que a gente fez na outra carreira. Então, dá a laçada na agulha. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Três correntinhas. Três correntinhas. Laça a agulha. Os quatro pontos altos aqui dentro desse espacinho vazado. Um. Dois. Três. Quatro. Opa. Quatro. E assim a gente vai seguir o restante da carreira. Agora serão três bloquinhos vazados. Quatro pontos altos. Um bloquinho vazado. Quatro pontos altos. Até chegar ao final. Chegando ao final, eu volto com vocês. Então, aqui eu estou terminando a carreirinha. Certo? Fiz toda essa carreira com os três bloquinhos vazados. Um bloquinho com quatro pontos altos. Um bloquinho vazado em cima do bloquinho de pontos altos da carreira anterior. Um bloquinho de quatro pontos altos. Três bloquinhos vazados. E aí a gente termina do mesmo jeito que iniciou. Com dois bloquinhos vazados. Certo? Então, aqui as três correntinhas. Ponto alto em cima do ponto alto da base. Opa. Nem sei se estava mostrando, né? Aqui. Três correntinhas. E aí a gente vai fazer o ponto alto aqui em cima do terceiro ponto alto. Certo? Para ele ficar um quadradinho certinho. Pronto. E assim ficou a nossa segunda carreira. Agora vamos fazer cinco correntinhas de novo. Três, quatro, cinco. Virar o nosso trabalho. Opa. Bati a mão no celular. Então, iniciando aqui a nossa terceira carreira. Dei uma melhorada aqui na luz. Já temos as cinco correntinhas, né? Vamos vir aqui. Vamos pular esse bloquinho vazado. Vamos vir aqui nesse daqui e vamos fazer quatro pontos altos. Então, vem aqui. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Pontos altos. Agora, no meu ponto, duas correntinhas dá. Se o seu ponto repuxar, pode fazer três. Porque aqui a gente vai fazer um Vzinho. Então, faço duas correntinhas, laço a agulha, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Faço quatro correntinhas. Laço a agulha, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Formando aqui o nosso Vzinho. Duas correntinhas. Laço a agulha, venho aqui e faço mais quatro pontos altos. Então, um. Dois. Três. Três. Quatro pontos altos. Esse é o nosso primeiro motivo. Faço três correntinhas. Laço a agulha, venho aqui e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro pontos altos. Novamente, duas correntinhas. Laço a agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Quatro correntinhas para fazer o nosso V. Laço a agulha, venho aqui dentro. O outro ponto alto do nosso Vzinho. Duas correntinhas. Porque no meu, se botar três, ele vai ficar embabadando. Mas se no seu ficar bom, pode ser as três correntinhas. Laço a agulha, venho aqui. Três. Quatro pontos altos. Então, um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Vamos lá de novo. Três correntinhas. Laço a agulha, venho aqui. Quatro pontos altos. O primeiro ponto alto. O segundo. O terceiro. E o quarto ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha, venho aqui. Um ponto alto. Quatro correntinhas. Laço. Venho aqui. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Chega. A linha está coisando. Deixa eu refazer esse ponto alto. Laço a agulha, venho aqui. Laço a agulha, venho aqui. Ponto alto. Duas correntinhas. Laçada. Venho aqui. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vou continuar assim até o final da carreira. E eu volto com vocês para mostrar finalizando essa carreira. Então aqui eu vou terminar o último motivo da carreira com vocês. Já fiz aqui as três correntinhas. Laçada na agulha. O bloquinho de quatro pontos altos. Um ponto. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Laço a agulha. Venho aqui nesse espaço. Um ponto alto. Quatro correntinhas. Laço a agulha. Venho no mesmo espaço. Outro ponto alto. Para formar um V. Duas correntinhas. Laço a agulha. Venho aqui no penúltimo bloquinho vazado. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro pontos altos. Três correntinhas. Laço a agulha. Venho aqui no terceiro. Na terceira correntinha. Faço um ponto alto. Terminando assim a nossa carreira. Certo? Desta forma. Agora vamos iniciar a nossa quarta carreira. Vamos fazer aqui apenas três correntinhas dessa vez. Certo? Não são mais cinco. São apenas três. Virar o trabalho. Para o lado. Do avesso. Como já temos essas três correntinhas aqui. Que faz a vez de um ponto alto. Vamos fazer apenas mais três pontos altos aqui dentro. Então, um ponto alto. Dois. E o terceiro. Ficando assim o nosso bloquinho de quatro pontos altos. Certo? Então, aqui nós temos os quatro pontos altos, né? Do início. Vamos fazer três correntinhas. Se você ver que com duas correntinhas não vai ficar repuxando o seu trabalho. Você pode fazer com duas correntinhas só. Se não, pode fazer com três. Vamos dar uma laçada na agulha. Vamos pular esse bloquinho vazado aqui. Vamos vir aqui, ó. No primeiro ponto alto daquele vezinho. E vamos fazer um ponto alto. Vamos vir aqui. E fazer o ponto alto. Agora vamos laçar a agulha. E vamos fazer sete pontos altos aqui dentro. Então, um. Dois. Três. Deixa eu puxar aqui minha linha. Quatro. Não estava nem mostrando direito para vocês, né? Cinco. Vou ajeitar aqui eles para ficar direitinho. Cinco. Seis. Seis. E aqui agora, o sétimo ponto alto. Fui os sete pontos altos. Laço mais um ponto alto aqui nesse outro ponto alto do vezinho. Ficando assim o nosso leque. Três correntinhas. Laço a agulha. Venho aqui e faço quatro pontos altos. Três. Então, um. Dois. Três. Quatro. E aí, vamos começar de novo a fazer aquele leque. Três correntinhas. Lembrando, se no seu embabadá com as três correntinhas, pode fazer com duas. Não tem problema. Certo. Vamos aqui, no ponto alto do vezinho, vamos fazer um ponto alto. Fizemos o ponto alto e agora sete pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Opa. Deixa eu pegar aqui. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Laço a agulha. Venho aqui. Mais um ponto alto, totalizando os nove pontos altos. Três correntinhas. E o nosso bloquinho de quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. Aqui, de novo, as três correntinhas. Laço. Venho aqui no ponto alto. E vou fazer, preencher o nosso Vzinho com os pontos altos. Vou terminar essa carreira. E já venho com vocês. Então, vamos lá. Aqui, ó. Cheguei no finalzinho. Fiz o último. Leque. As três correntinhas. Laçada na agulha. Vamos fazer os quatro pontos altos. Vou fazer um ponto alto aqui no final. Um. Dois. Três. Porém, o quarto ponto alto eu vou fazer dentro da correntinha. Da terceira correntinha. Certo? Que é para ele ficar bem retinho. Quatro pontos altos. E assim fica a nossa penúltima carreira. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. E vamos dar início a nossa última carreira. Vamos fazer. Caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o nosso segundo ponto alto. Vem aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou vir no próximo ponto alto. E vou fazer um ponto baixo. Certo? Vou fazer uma correntinha de separação. Vou laçar a agulha. Vou vir aqui no nosso primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nessas duas laçadinhas. E vou fazer um ponto baixo. Fazendo um ponto picô. Vou laçar a agulha. Vou vir no próximo ponto alto. Fazer outro ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas. Vou vir aqui nas duas laçadas do pé do ponto. E fazer um ponto baixo. Fazendo o nosso segundo picô. Laço. Laço. Venho aqui no terceiro ponto alto. Faço. O terceiro ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui no pezinho do ponto. Nessas duas laçadas. Faço. Mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Faço mais um ponto alto. No nosso ponto alto de base. E vamos fazer o nosso próximo picô. As três correntinhas. E o ponto baixo. E o ponto baixo aqui. Nessas duas laçadinhas. Do pé do ponto. E agora. Ponto alto. Sobre o outro ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui. Ponto baixo. Laço. Próximo ponto alto. Aqui no nosso próximo ponto alto de base. Mais um picô. Três correntinhas. Venho aqui nas duas laçadas. Desbarco do pé do ponto. E faço. Ponto baixo. Vamos fazer mais um ponto alto. Vamos agora para mais um picô. Três correntinhas. Venho aqui nas duas laçadas. Do pé do ponto. Três correntinhas. Laço. Laço. Ponto baixo. Laço a agulha. Outro ponto alto. E vamos fazer o nosso último picô. Desse primeiro motivo. Três correntinhas. Laço a agulha. E faço o ponto baixo aqui. Nessas duas laçadinhas. Do pé do ponto. Três correntinhas. E agora. Um ponto alto. Terminando aqui. A gente faz. Uma correntinha. Venho aqui. No segundo ponto. Alto do bloquinho. E vamos fazer um ponto baixo. E aí eu vou fazer outro ponto alto. E mais um ponto baixo. No terceiro. Ponto aqui do bloquinho. Então a gente pula. O primeiro. E o último. Ponto. Ficando assim. E aí vamos começar de novo. Esse motivo. Uma correntinha. Laço. Venho aqui no primeiro ponto. E começo. Ponto alto. Três correntinhas. E vamos fazer o nosso picô. Com as duas laçadas. Da base do ponto. Laço. Ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Vamos fazer o ponto baixo. Aqui nas duas laçadas. Ponto alto. Então assim a gente vai fazer por toda essa carreira. Pico aqui nos pontos altos. E aqui. Entre um motivo e outro. A gente faz uma correntinha. Ponto baixo. No segundo. Ponto alto. Ponto baixo. No terceiro. Ponto alto. E pulo o quarto. Vou terminar toda a carreira. E volto aqui para finalizar. Então aqui. Cheguei no final da minha carreira. Já fiz todos os picôs. Terminei aqui essa partezinha. Desse leque. Para finalizar. Faço uma correntinha. Venho aqui. No meu bloquinho de quatro pontos altos. Pulo o primeiro. Entro no segundo. Faço um ponto baixo. Entro no terceiro. E faço. Outro ponto baixo. E assim finalizo. Faço uma correntinha. E é só. Cortar o fio. Vou mostrar para vocês como ficou. Então aqui está o nosso bico finalizado. Certo. Cinco motivos. Como eu falei. E é isso. Espero que tenham gostado. Já fiquei sabendo que. Teremos outras videoaulas. Serei explorado aqui pela dona deste canal. Então. Em breve eu apareço. Com outra videoaula. Não sei se de bico. De pano de prato. Não sei se de vestuário. Vamos ver. Até a próxima. Até a próxima.